Claro que a gente entendeu a colocação que ele fez, que o Cortes tem um santo forte, tem muita sorte e tal. Só quero ponderar o seguinte, santo forte ele teria mesmo, Deliche, se ele despertasse a intenção do Porto, se o Porto quisesse contratá-lo e não o Caio Henrique. Então, eu acho muito difícil que esse negócio saia, César. Mas é que a frase deixa a ideia de que alguma coisa bem encaminhada existe, né? Porque ele chega a referir o santo forte do Cortes, ou seja, parece que o Grêmio tenta substituir o Cortes e não consegue. Tentou com o Capixaba, não deu porque era ruim. Tentou com o Caio Henrique e parece que não vai dar porque ele vai sair. Mas dificilmente o Capixaba, eu acho que, sei, com todo o respeito ao futebol dele, ele tem bola para substituir o lá no Porto, entrar o Alex Teles, eu acho que... Mas eu quero ouvir lá o JB e o Bagé. Vamos começar contigo, Bagé. Eu conversei na semana passada com o Deco, ex-jogador do Porto, do Barcelona, do Chelsea, que é o empresário do Caio Henrique. E ele foi muito rápido, assim, na resposta, mas ele disse o seguinte, olha, já falei para alguns colegas teus, a ideia nesse momento não é o Caio sair do Brasil, é o Caio cumprir o contrato com o Grêmio. Até porque, em função desse momento de pandemia, as ofertas não chegarão ao patamar do que o Atlético de Madrid quer pelo Caio. Esse é um ponto. Essa outra situação do Oderich, quem conhece o Oderich sabe que o Oderich também é brincalhão, e às vezes nós, da imprensa, meia culpa é meu. Quando a gente entrevista alguém e o cara praticamente não diz nada, ele fica blindado, a gente vai lá e critica o cara. Quando ele abre e faz alguma brincadeira, a gente vai lá e critica o cara também. Eu estou entendendo isso como uma figura de linguagem. E tem uma situação prática nisso aí, Meneghete. A gente sabe que, pelo que vinha jogando o Cortez, e grande parte da torcida do Grêmio não queria mais o Cortez titular, fica difícil imaginar que o titular, sendo o Caio Henrique, o Cortez sendo reserva, vai chegar alguma proposta para ele. A questão do Juninho Capixaba, eu penso que está muito mais em cima, até porque é um jogador que tem idade menor que o Bruno Cortez, e eu acredito que seja mais ou menos por aí. É claro que foi uma figura de linguagem, eu acho que faz parte do linguajar do futebol, inclusive, que ele fez. Eu só estou decodificando o que ele falou, pois, assim, pô, sorte o Cortez teria se fosse ele o pretendido pelo Porto. JB. Lembrando que o Cortez já jogou no Benfica, Meneghete. Ele já teve essa sorte em outro momento da sua carreira. Mas eu concordo com o Claudio Oderich, na íntegra, e, aliás, até com o Bagé, gosto quando o dirigente fala a verdade. É uma grande verdade. A gente teria que descobrir o que tem o Cortez de tão especial, não necessariamente por ser um jogador ruim, não é isso, gosto dele em vários aspectos. Mas, assim, ele ficaria praticamente sem concorrência. O Grêmio teria o Guilherme... Esqueci o sobrenome dele. Guedes. O Guilherme Guedes, lateral esquerdo, como reserva do Cortez. E aí penso que para o Grêmio perderia uma alternativa super interessante de ter um cara que é cruzador na essência da palavra, que vai bem a linha de fundo, e, aliás, talvez esta, este o grande... a grande melhoria do time. Dois grandes laterais que cruzam bem para um centroavante que também faz gols, que é o Diego Souza. Seria péssimo para o Grêmio se o Caio Henrique saísse. É, e eu defendo, César, que o futebol se define hoje muito pelas laterais. Aliás, eu acho que o futebol brasileiro, que a seleção brasileira tem que estar atento ainda, porque a gente não tem muita reposição para quem vinha jogando em termos de seleção brasileira. Eu ficaria de olho no Alex Teles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.